Eita, vamos continuar, né? Gostaria de cantar o hino 19. Hino 19. Hino 19. Uma grande porção do céu, te espera, porque tens decidido. Essa foi a profecia que o anjo disse ao grande mensageiro. E sem si produzirá a grande vitória do amor divino. Caminharei esse caminho, caminharei. Após os passos de Elohim, quero chegar ao fim do templo. Camão divino, viva em mim. Caminharei esse caminho, caminharei. Após os passos de Elohim. Quero chegar ao fim do templo. Que amor divino, viva em mim. Esse caminho tem prova e muitas batalhas contra o inimigo. Porém, seu Espírito Santo nos guiará até o amor perfeito. Já não falta muito tempo. Já não falta muito tempo pra peregrinar por esse caminho. Já se escuta a carruagem do nosso amado. Caminharei esse caminho, caminharei. após os passos de ele quero chegar ao fim do tempo que a meu divino viva em mim caminharei caminharei esse caminho caminharei após os passos de ele quero chegar ao fim do tempo que a meu divino viva em mim Senhor Deus nós estamos mais uma vez aqui Senhor com uma conversa para ensinar esses jovens que estão se assistindo no futuro serão os pais e as mães do amanhã Senhor e queremos trazer um ensinamento para eles para salvar eles de situações difíceis para salvar eles de situações embaraçosas na vida para dar a eles ciência de como andar ciência de como se aproximar de como abordar Senhor sobre a questão de namoro casamento que eles possam pegar este culto Senhor que o Senhor já estava preparando e que eles possam se estabelecer dentro desta mensagem ó Deus o Senhor tem cuidado de nós e eu peço que o Senhor cuide desses jovens Senhor não deixe Senhor eles tomarem o caminho errado não deixe eles serem enganados pois o que o Senhor tem para oferecer é muito maior muito mais real muito mais saudável muito mais poderoso para eles que eles possam aproveitar Senhor humildemente neste lugar que o Senhor nos deu que eles possam aproveitar este ensinamento e eu creio que a minha consciência estará tranquila pois tem ensinado a eles tudo que o Senhor tem me dado Pai para o benefício deles em nome do Senhor Jesus Cristo Amém 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 Glória a Deus hoje nós temos visita aqui eu esqueci o nome do irmão Silvio junto com a mente como Maurício são bem-vindos família de vocês e eu peço perdão assim que a gente chegou não consegui dar atenção merecida a vocês porque eu estava preparando mas depois do culto quero conversar com vocês no escritório a santidade no voto de matrimônio mas o pastor Marcel você fala em casamento mas ué eu quero o bem o bem de vocês depois não quero ver gente chorando no meu pé jovem chorando no meu pé eu não sabia eu não vou aceitar jovem chorando no meu pé depois porque eu tenho me esforçado para ensinar mas não é nada duro não é nada cortante não é coisa leve tá algumas leituras bíblicas e eu quero já ler com vocês Mateus São Mateus capítulo 5 versículo 31 a 37 São Mateus capítulo 5 versículo 31 a 37 esse estudo eu vou mandar para o e-mail depois eu não saio aqueles que tiver fica de pé irmão só aqueles que tiver interessado nesse estudo você pede para o irmão só eu deixo seu e-mail e você receberá no seu e-mail tá bom esse estudo para você colocar bem assim na porta do seu quarto no teto mas sempre que você for dormir e você lê tá bom então vamos nos colocar em pé São Mateus capítulo 5 versículo 31 a 37 diz também foi dito qualquer que deixasse sua mulher delicata do divórcio eu porém vos digo qualquer que repudiar sua mulher a não ser por causa da prostituição faz com que ela cometa adultério e qualquer que casar com a repudiada comete adultério o outro assim é o vício que foi dito aos antigos não perjurarás mas cumprirás teus juramentos ao senhor muito importante esse versículo 33 não por jurarás mas cumprirás teus juramentos ao senhor eu porém vos digo de maneira nenhuma jureis nem pelo céu porque é o trono de Deus nem pela terra porque é o cabelo de seus pés nem por Jerusalém porque é a cidade do grande rei nem jurarás pela tua cabeça porque não pode se tornar um cabelo branco ou preto seja porém o verso falar sim sim ou não 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 mas sim sim ou não não pois o que passa disso é de procedência maligna amém por isso eu começo por aqui sim sim ou não não se vê a pessoa com outro sim sim ou não não envelando muito e tudo o que passa disso é de procedência maligna em São Mateus no capítulo 12 no versículo 34 a 37 nós estamos dando agora aqui jovens a importância a importância a importância do falar né do palavreado né de você dizer sim sim não não a importância da voz do do que você fala né do que você fala para pessoa para pais para moça Deus leva muito em consideração o que você fala em Mateus capítulo 12 versículo 34 ao 37 diz raça de víboras como podeis vós dizer boas coisas sendo maus pois do que há em abundância no coração disso fala a boca o que você tem no seu coraçãozinho a boca vai falar não é o homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro e o homem mau do mau tesouro tira coisas más mas eu vos digo que de toda palavra ociosa o que é uma palavra ociosa uma palavra vazia uma palavra sem destino claro uma palavra assim ah falei mas não falei sabe uma palavra ociosa não é palavra é uma palavra ociosa que os homens disserem onde dar conta no dia do juízo que coisa Deus às vezes a gente pensa no juízo como Deus só vai julgar atos ah você fez isso você fez aquilo não Deus vai julgar palavras também você falou aquilo você disse aquilo você falou isso não é só atos palavras e de tudo que você fala um filho que responde a mãe um filho que responde um pai aquela palavra você vai ter que dar conta dela não é que é só para o pai e para a mãe do jeito que você fala eu vou fazer isso vou fazer isso com você eu dou minha palavra você tem que cumprir sua palavra um jovem da mensagem tem que cumprir sua palavra não só no namoro mas nos negócios no trabalho no dever de casa não é aprender a fazer o trabalho de casa tem jovem que fica chateado às vezes fazendo trabalho de casa não é não é treinamento para a vida então você tem que ter o seu sim sim ou o seu não não e tudo que você fala Deus vai cobrar essa língua chamada língua ela é bem pequenininha mas faz um estrago terrível nunca ouvi um estrago tão potente como a língua ela não para quando a pessoa tende a falar coisas boas ela é uma bênção mas quando essa língua se inclina para falar coisas erradas ela vai matando a alma a língua pode matar a alma a língua pode mandar uma pessoa para o inferno às vezes não fez nada de errado mas falou algo errado blasfemou né então muito cuidado com o que você fala jovem porque em São Mateus está escrito porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado que coisa que que importância no que fala né no dia do juízo o homem vai ter que dar conta de toda palavra ociosa de toda às vezes brincou com o Espírito Santo às vezes é é é é olha eu lembro do filho do irmão Brana eu estou falando para os jovens então o irmão Billy Po era jovem naquela época e o irmão Brana comprou uma peruca branca para pregar a mensagem de casamento divórcio o Billy Po me compra uma dessa também gostei o irmão Brana teve que se afastar do Billy Po se retirou foi para o quarto e o Billy Po já se viu em problema falou e eu falei alguma coisa que deu errado e o Billy Po procurou ele lá no quarto procurou o irmão Brana lá no quarto o irmão falou assim eu me ausentei de ti Billy porque eu fiquei com medo de você morrer assim de acontecer alguma coisa grave com você pai mas foi brincando não foi com intenção pai eu não queria pai pai o senhor sabe que eu te respeito Billy não foi para mim que você ofendeu você ofendeu o Espírito Santo que estava em mim quer dizer Billy Po uma pessoa assim tranquila você acha que Billy Po fazia coisa errada não mas o que ele falou por suas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado preste bem atenção nisso viu no que você vai falar no livro de Deuteronômio eu vou dar esse estudo para vocês tá no livro de Deuteronômio no capítulo 23 do versículo 21 23 a Bíblia diz quando votares não votar de eleição vou votar votar é você prometer algo quando votares algum voto ao senhor teu Deus não tardarás em pagá-lo porque o senhor teu Deus certamente o requererá de ti e em ti haverá pecado Deus não vai cobrar Deus não vai falar assim vai jura pra mim promete pra mim que você vai fazer algo faz um voto pra mim Deus não faz isso mas quando você faz esse voto pra Deus se você não cumprir Deus vai ver pecado em você porque Deus não prometeu Deus não exigiu que você prometesse nada pra ele mas prometeu como pastor por exemplo você quer um emprego rapaz olha senhor se o senhor me der um emprego e eu conseguir esse emprego senhor olha Deus eu com esse emprego eu vou eu vou dar um pouco eu vou tirar o dízimo pro senhor que é a primeira coisa a ser feita eu vou ajudar eu vou ajudar em casa eu vou dar uma eu vou dar uma parte pra minha mãe eu vou eu vou economizar uma outra parte eu não vou ser um gastão eu não vou gastar as coisas que não são tão o senhor me dê esse emprego aí Deus tá bom vai você pediu tá aí o emprego aí você vai lá consegue emprego não dizima não dá nada pra sua mãe não guarda nada nada que você prometeu pra Deus Deus não mandou você prometer pra ele mas já que você prometeu ele vai é como ele fala assim ó eu não mandei você prometeu pra mim já que você prometeu agora eu vou cobrar tá aqui em doutor é nome quando votares algum voto ao senhor teu Deus não tardarás em pagá-lo porque o senhor teu Deus certamente vai requerer de ti e em ti haverá pecado porém abstendo de te votar ou seja não prometendo nada então é melhor não prometer pronto então não prometa nada porque aí não vai haver pecado em ti a bíblia diz isso tá em doutor o nome 23 o que saiu da tua boca ó aqui eu tô falando de namoro e casamento o que saiu da tua boca guardarás e o farás que coisa hein vocês vão ficar até com medo de falar assim agora hein vão ficar assim o que saiu da tua boca guardarás e o farás mesmo a oferta voluntária assim como votaste ao senhor teu Deus e o declaraste pela tua boca olha falar uma coisa e não cumprir em Eclesiastes também no capítulo 5 fala também quando a Deus quando a Deus fizeres algum voto não tardes em cumpri-lo porque não se agrada de tolos Deus não se agrada de tolos então aquele que fala uma coisa e não cumpre Deus enxerga ele como um tolo você foi tolo você fala mas você não quando a Deus fizeres algum voto não tardes em cumpri-lo porque não se agrada de tolos o que votares pagam isso aqui serve até para adulto né serve para nós também melhor então é que não votes melhor então é que não votes do que votes e não pagues não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne olha a boca faz pecar a carne não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne não consintas que a tua boca jovem então você tem que se guardar não falar coisas pesadas palavrões temos que ter paciência às vezes vem jovens do mundo né eles tem que passar pelo processo de justificação santificação batismo com o Espírito Santo mas já na mensagem um jovem falando palavrão meu Deus isso não existe né não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne e nem digas diante do anjo que foi erro por que razão você iraria a Deus contra a tua voz de um sódio que destruísse a obra das tuas mãos então tomo muito cuidado com o falar falar é um problema falar é um problema quantas pessoas não estão em dificuldade hoje por falarem coisas erradas às vezes de outros irmãos de outros irmãos e depois pede perdão a Deus assim ah Deus perdoa não não é assim não você não falou de Deus você falou do irmão você falou da irmã você tem que buscar o irmão e a irmã que você falou acertar aquilo aí sim então aquilo está certo porque lá no juízo por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado então o poder da palavra é muito forte isso que isso tem a ver com o casamento que nós estamos ensinando para os jovens porque o poder da palavra é muito forte é nessa situação que eu estou falando o voto uma promessa solene ou juramento é o que significa a palavra voto uma promessa solene ou juramento aquilo que se obriga uma pessoa a fazer um ato específico ou para comportar-se de uma maneira certa o primeiro lugar mencionado de um voto na bíblia é de Jacó em Betel em Gênesis 28 Gênesis do 28 do versículo 20 ao 22 do versículo 31 Gênesis 31 também outras pessoas que fizeram voto Jefité em Juízes o voto de Ana lembra do voto de Ana que ela falou se Deus desse um filho ela entregaria o filho para ser criado na casa de Deus o voto de Davi o voto de Absalão tantos votos de pessoas que falaram assim olha Senhor me dá isso e eu vou te dar isso então o poder da palavra é muito forte então pense 10 vezes antes de falar alguma coisa está nervoso pense 20 vezes antes de falar uma coisa conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quanto está 20 se está nervoso ainda quanto está 100 está nervoso conta mas não fala nervoso porque a coisa é complicada palavra palavra não se apaga palavra fica rodando aí ela vai e volta fica no ar a ciência quer captar a voz de Jesus a ciência então é muito importante palavra cuidado com a boca fecha a boca aquele que fala pouco tem ele ganha vantagem nessas horas o que fala pouco minha esposa falava muito pouco ainda continua falando pouco mas quando eu comecei na bola com ela ela falava pouco demais mas pouco mesmo não falava muito tímida não falava nada aí eu falei fala alguma coisa ela te amo fala alguma coisa mulher lembra foi lá no aniversário você não fala nada ela não falava nada fala alguma coisa Esther te amo então tá bom eu te amo também voto eu não tinha noção não tinha conhecimento da mensagem primeiro dia de namoro eu falei quando você tiver 18 a gente casa aí eu cheguei em casa falei pro meu pai isso meu pai quase desmaiou meu filho o que você fez meu Deus meu Deus o que foi o que tá acontecendo só falei que ia casar com ela ainda não meu Deus ixi agora você tem que cumprir foi lá claro que eu vou cumprir sou o primeiro a querer cumprir eu vou cumprir o voto era obrigatório como um juramento para ser mantido então era para ser mantido provérbios 20 25 eu vou dar esse estudo por e-mail para vocês viu isso vai ser um essa aqui é uma coletânea provérbios 20 provérbios 20 lê pra mim saio bem alto tudo em bom som provérbios capítulo 20 versículo 25 pode ficar de pé e proclame provérbios capítulo 20 20 de provérbios em versículo 25 na minha bíblia diz assim mesma coisa repete de novo aqui está precipitadamente ó que coisa é uma armadilha isso aí você vai só pensar depois que você falou já fez o voto ah ah mas não pensa antes de falar na minha bíblia está assim está diferente na de vocês não sei se a do céu está como que está na do irmão aqui na minha está lá só para o homem dizer precipitadamente o que quer dizer precipitadamente hein a minha vitória o que quer dizer precipitadamente fala precipitadamente é não pensou falou acabou é laço isso aí eu não quero ver ninguém laçado por isso que eu já estou ensinando vai laçar o jovem fala 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 eu estou laçado laço aí jovem né laço é para o homem dizer precipitadamente vamos aqui um um pai olha parece que votos foram considerados ligados só quando a tua mente era falado em Deuteronômio 23 você vai estudar isso aqui eu vou te dar em números 30 diz falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel dizendo esta é a palavra que o senhor tem ordenado quando o homem fizer voto ao senhor ou fizer juramento ligando a sua alma com obrigação não violará a sua palavra segundo tudo que saiu da sua boca fará não é tudo o que você também quando uma mulher fizer voto ao senhor e com obrigação se ligar em casa de seu pai na sua mocidade e seu pai ouvir o seu voto e a sua obrigação com que ligou a sua alma e seu pai se calar para com ela todos os seus votos serão válidos e toda a obrigação com que ligou a sua alma será valiosa mas se seu pai se opuser no dia em que está a ouvir todos os seus votos e as suas obrigações com que tiver ligado a sua alma não serão válidos mas o senhor lhe perdurará porquanto seu pai nos vedou e se ela tiver marido e for obrigada a alguns votos ou dito e refletido dos seus lábios com que tiver ligado sua alma e seu marido ouvir e se calar para com ela no dia em que a ouvir os seus votos serão válidos e as suas obrigações com que ligou a sua alma serão valiosas entendeu mas se seu marido lhe vai dar o dia em que ouvir e anular o seu voto a que estava obrigada como também a declaração dos seus lábios com que ligou a sua alma o senhor lhe perdoará não tocou-te ao voto da viúva ou da repudiada tudo com que ligar a sua alma sobre ela será válido porém se fez voto na casa de seu marido ou ligou a sua alma com obrigação de juramento e seu marido o ouviu e se calou para com ela e lhe enovedou todos os seus votos serão válidos e toda obrigação com que ligou a sua alma será valiosa porém se seu marido os anulou no dia em que os ouviu tudo quanto saiu dos seus lábios quer de seus votos quer de obrigação de sua alma não será válido seu marido nos anulou e o senhor nos perdoará todo voto todo juramento de obrigação para humilhar a alma seu marido confirmará ou anulará então veja a importância da palavra tudo isso aqui é para mostrar a importância da palavra que tudo no velho testamento era confirmado mas tinha que haver palavra tinha que haver palavras ditas e através da palavra era mais válido a palavra do que algo escrito palavra na mensagem amnésia espiritual pregada em 11 do 464 diz ouçam quando o homem se casa ele não confia na beleza dela não ele confia na lealdade do seu voto na palavra dela ele não confia na sua beleza ele confia na sua lealdade e esta é a maneira quando você se casa com Deus você não confia em algo grande linda igreja que você possa construir mas na promessa que Jesus Cristo fez eu sou o mesmo ontem hoje e eternamente vocês creem nisso? na mensagem um absoluto pregada em 4 do 3 de 63 está escrito quando um garoto está preparando para se casar a uma garota ele deve saber o caráter desta garota a garota deve ser deve saber ou a garota deve saber o caráter deste garoto algo em que ela pode ter confiança casamento você tem que ter confiança a garota vai se entregar para o rapaz o rapaz vai se entregar para a moça tem que haver confiança antes de falar antes de falar algo esse homem seria um homem justo? será que esse homem será que esse jovem será que essa mulher será que essa irmã seria uma mulher justa? ele seria o correto tipo de marido? essa garota me daria me daria a vida? me daria na vida aquilo que eu espero dela de lealdade? ela será leal para mim? ela só olhará para mim? ela terá eu como marido dela? ela e depois teria que ser em um lugar sobre aquilo onde eles podem basear seus votos sabendo algo que permanece por isso nos trazemos a igreja e a palavra de Deus para amarrar este absoluto escolhendo uma noiva agora se o espiritual ou o natural é um tipo do espiritual então a escolha de uma noiva no natural é um tipo da escolha de uma noiva no espiritual agora é uma coisa séria quando você vai escolher uma esposa um homem pois os votos aqui são até que a morte os separe você falou lembra do poder da palavra? é até que a morte os separe é assim que devemos guardar isso e você faz aquele voto diante de Deus que somente a morte te separará o homem somente sã que está planejando o futuro ele deve escolher aquela noiva cuidadosamente tenha cuidado com o que você está fazendo e uma mulher escolhendo um esposo ou aceitando a escolha de um esposo deve ter bastante cuidado com o que ela está fazendo e especialmente nesses dias o homem deve pensar e orar antes dele escolher uma esposa e se apenas analisássemos o que estávamos fazendo quando fôssemos casar quando escolhemos nossa esposa ou marido o homem deve orar sinceramente pois ele poderia arruinar toda a sua vida a irmã pode arruinar toda a sua vida recorde o voto é até que a morte os separe e poderia arruinar sua vida fazendo a escolha errada mas se ele sabe que ele está fazendo uma escolha errada se casando com uma mulher que não está apta para ser sua esposa e ele faz de qualquer modo então a falha é dele se uma mulher toma marido e sabe que ele não está apto para ser um esposo para ela então a sua própria falha depois de estar ciente do que é certo e do que é errado então você não deveria fazer até que tivesse orado o suficiente a respeito disso ora o bem isso aqui é algo que eu vou dar para vocês eu não vou mais mencionar isso para vocês não é hoje isso fica com vocês aí é com vocês perguntas e respostas irmão Brahma qual é o significado de um anulamento a gente está livre para casar-se ou isso é só outra palavra para divórcio gostaria de alguma informação sobre isso seguro eles estão casados posto que tomem este voto estão casados tal como um moço se um moço promete a uma moça casar-se com ela sob boa fé ele está obrigado para com essa moça ele está tanto quanto casado com ela namorou eu vou casar com você pronto mas você tem certeza que você está falando tenho certeza eu quero você com a minha esposa eu vou casar com você você aceita você fala aceito casou não é assim assim pelo que eu estou entendendo aqui vou ler de novo ó eles estão casados posto que tomem este voto então quem te casa o irmão Brahma fala não é pastor que te casa não é juiz de parte que te casa não é ninguém que te casa é você e a pessoa que casa então tem jovem de 14 15 anos 16 anos 17 anos 19 anos 20 anos por que o senhor está falando isso estou falando isso para depois falar que não sabia porque aí vai começar a namorar com 15 17 18 anos vai ficar fazendo promessa aí aí promete para uma não cumpre vai falar para outra promete para outra não cumpre eu não vou fazer o seu casamento então já estou falando agora porque você deu o voto namoro na mensagem é coisa séria então o namoro é conhecimento o namoro é é conversar é ver o caráter daquela pessoa o que você acha da criação de filhos fala para um jovem o que você acha você está namorando ah pastor mas não tem assunto para falar quando estou namorando claro que tem chega para ele e fala assim o que você acha sobre criação de filhos assim olha se você ver aquele olha essa coisa de filho aí eu penso eu quero ter máximo um filho daqui a 7 anos e você não pensa assim vai jogando uns verdes toca o namoro só para sentir como ele pensa e tal para saber o único tal como um moço se o moço promete a uma moça casar-se com ela sob boa fé ele está obrigado para com essa moça ele está tanto quanto casado com ela o único que faz a lei é darte uma declaração de direitos para viverem juntos o juiz de paz para reter de que seja marido e mulher consensuais porém quando o homem diz a sua mulher amor fala amor eu me casarei contigo te tomarei por minha esposa me tomarei ele está casado teu voto é sagrado de todos os modos isso é o que te casa não há pregador que te possa casar nem magistrado que te possa casar ou nenhuma outra coisa é tua própria promessa Deus é este homem quando prometes estás casado que coisa acho que o jovem que eu estiver na mão agora você vai casar comigo o que ele está falando calma calma vamos nos conhecer primeiro não posso dar uma palavra para você assim e aí vamos casar jovem já que ele não é sagrado e aí vamos casar vamos casar não posso dar minha palavra para você se eu não te conheço eu não sei como calma não é assim não quero ver o que você pensa o que não é outra pergunta que você pode jogar de verde assim é o que você pensa as pessoas assim deixa de ir na igreja para assistir ficar assistindo televisão assim se ele fala assim eu acho isso normal a pessoa sai fora joga os verdinhos não é? poxa está difícil esse mundo hoje as pessoas não conseguem nem mais acordar cedo tudo acorda 11 horas você fala assim eu acordo meio dia cai fora jogo verde para ver se ele fala não que meio dia meio dia todo já está a noite para mim eu acordo às 5 horas da manhã eu levanto eu estudo eu estou trabalhando eu quero um futuro é isso que você queria ouvir às vezes tem jovem sabe eu acho que às vezes tem jovem homem mesmo às vezes que isso não é indireta não é o pensamento mesmo meu às vezes também não é escolher também a pessoa perfeita e também é escolher o homem perfeito às vezes os dois juntos chegam na perfeição às vezes quer o perfeito e às vezes a moça quer o homem perfeito e o jovem quer a irmã perfeita a irmã tem que ser perfeita não eu quando eu casei com a senhora ela não era perfeita ela não era perfeita a gente foi crescendo na fé juntos tem que haver respeito humildade ver se ela vai te ouvir não é jovem se você vai falar uma coisa ela vai falar 10 para você é não sei porquê porque você não me ligou e não sei o que porque você deveria ter me ligado com quem você estava falando já estava acontecendo isso no namoro meu Deus corre fora você deveria ter me ligado porque você não me ligou porque você não liga para mim é para os seus amigos você tem tempo e não sei o que meu Deus tem homem que é doente de ciúme mas doente é muita insegurança para um homem só está dirigindo quem sabe uma mulher olhou assim porque você está olhando ele segue a olhar ela olha assim ele já segue ela olha para lá ela olha para lá não dá um tempo não respira fica do meu lado mas não pode andar não pode conversar você me deixa aqui plantado porque você não está aqui vai lavar minhas coisas quem lavar suas coisas eu sou seu esposo nós estamos namorando dei meu voto para ti vai assustando você rapaz pedi coisa para mim gente vocês dão risada existe existe você vê jovem chorando não está nem casado mas chorando por namorado e menino chorando não está nem casado chorando porque eu já atendi muitos assim tem muitos jovens que me procuram para aconselhar não só os daqui muitos jovens às vezes vem um pastor jovem sente mais liberdade para falar tendo muito mas muito que é isso então coloca a mensagem eu não dei voto estou te conhecendo e olha e eu já pelo visto você está muito nervoso para o meu gosto vê se não joga desculpa não sei o que cuidado ciúme desculpa mas eu sou ciúme eu sou ciúme sou doente de ciúme cai fora um ciúme assim aquele ciúme bom é bom porque o Espírito Santo tem ciúme também da igreja nessa que você vai dar toda a liberdade para a pessoa é normal sentir ciúme eu estou falando daquele ciúme doentinho que a pessoa pode dar um passo se ele não estiver na sombra ah mas irmão Brana continua falando aqui o tempo nosso está acabando mas irmão Brana prova isso pela Bíblia ah vocês querem Bíblia para isso irmão Brana fala vocês querem Bíblia levante suas mãos se vocês querem Bíblia vocês querem Bíblia jovem vocês querem Bíblia para isso levante suas mãos se vocês querem agora temos como tá José seu marido como era justo seu marido desposado já lhe chamava seu marido José seu marido como era justo intentei deixá-la secretamente desta maneira mas antes que se ajuntassem achou-se ter concebido o Espírito Santo e o anjo do Senhor lhe apareceu em Suzem José filho de Davi não temos em receber Maria tua mulher já estavam casados Deus já via José e Maria casados porque José já havia prometido gente se 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 dá a palavra eu a considero casado e já não pode casar com uma outra imagina tendo casado mesmo imagina imagina tendo casado mesmo então escolha pense bem e senhorita o profeta chama de senhorita senhorita se prometeste casar-se com esse moço estás obrigado a fazê-lo se te casas com outro depois dessa obrigação estarás de agora em diante de todas as maneiras estarás vivendo em adultério olha eu fiquei assim às vezes as pessoas falam assim não, mas isso é muito radical não estou ensinando radical só estou ensinando a mensagem eu estou lendo a mensagem aqui eu estou lendo a mensagem ah, mas e se a pessoa vem do mundo e se a pessoa for para o mundo se o jovem for para o mundo então minhas desculpas eu não então deixa ele ir porque eu não vou torcer aqui ah, mas isso aí não não existe um negócio eu estou ensinando vocês estou ensinando vocês estou com amor aqui e fui atrás do assunto e tudo estou entregando eu quero ver vocês livres quer namorar? namora à vontade porque o namorar não é um comprometimento é um conhecimento pode namorar você vai andar é claro que você vai evitar lugares sombrinhos você vai evitar a aparência do mal como a bíblia ensina não é? não ficar os dois conversando lá no escuro não os dois saindo sozinhos não sempre vai levar uma vela se for se tiver se tiver se vai levar uma vela leva duas leva três leva quatro leva todo mundo não é? eu quando eu estava não me lembro quais tese eu ia de massa verde eu estava aprendendo a dirigir não tinha dinheiro para comprar um carro peguei o carro do soldado emprestado levei o Massaveiro aí assim a pizzaria era bem pertinho da casa está bem pertinho aí a Esther foi comigo aí eu levei a irmã Martemos a Eunice a Lodge e a todo mundo era aquela coisa aquela festa mas tinha um monte de vela não é? a vela que eles chamam ainda não é vela tipo assim vai passear não eu não posso eu tenho que ficar iluminando os seus dois aqui não é? então deixa o namorado mas por favor no namoro não se comprometa já assim ó precipitadamente calma pisa no freio tá? eu falei para o meu filho eu falei olha você tem direito de ter amizade com todo mundo conversa com todo mundo se aproxima de todo mundo você não tem que seguir o que eu acho para você mas eu gostaria que você primeiro conhecesse as pessoas para depois você falar para mim é essa você falou que é essa para mim eu não tenho nada a ver com as suas cores é você e pronto eu não vou me interferir mas conheça dê essa oportunidade para vocês converse namoro não é obrigação não é casamento é conhecer é ser amigo o namoro é simplesmente um amigo um pouco mais chegado pronto né mas se você prometer aí o namoro fala mas senhorita se você se você se você prometer casar com esse moço estás obrigado a fazê-lo e se te cases com o outro depois da sua obrigação de agora em diante de todas as maneiras estarás vivendo em adultério e a mesma coisa é o moço prometendo casar-se com uma mulher aí ele promete e fica que ele às vezes quer avançar o sinal promete para a moça que vai casar com ela tudo depois não dá certo ele vai casar com outra lá ele está em adultério mas qual que é o problema? qual é o problema? a bíblia diz que os adultos não entrarão no reino dos céus é coisa complicada então eu sei que os jovens aqui eu vou descansar tranquilo vocês são pessoas maduras vocês são especiais vocês estão conhecendo não vai mudar nada na vida de vocês só que antes de prometer espera mas se você moça viu que é aquele rapaz mesmo ele viu também não acho nada de errado é você e Deus e ele que vai mas depois se você votou não tem ah não agora eu quero o outro prometeu esse aqui esse aqui é não você você de repente surge um príncipe surge surge do lado vem é esse que eu queria não era esse não não você prometeu para o outro e o outro também prometeu depois surge a moça assim era essa que eu queria não você prometeu para o outro você está casado rapaz se não aí promete para essa promete para outra promete para outra promete para outra promete para outra palavras ociosas palavras vazias você vai dar conta delas do juízo fazendo essas moças sofrerem vocês jovens moços não tem direito de fazer a moça sofrer chorar a minha chorava mas porque queria ficar mais perto de mim e tudo eu não preciso ter que entender anestesia para eu ligar para ela era difícil porque naquele orelhão de ficha foi meu Deus você é pré-histórico não é pré-histórico é porque a tecnologia avançou muito mas aqui o que 10 anos atrás aquele orelhão com ficha ainda existe orelhão com ficha agora é cartel mas era ficha da telespe vinha aquele monte de cartelinho eu deixava todo mundo nervoso porque quando eu grudava naquele orelhão eu comprava umas 50 fichas e era uma ficha caia em 3 minutos e eu colocando ficha e eu colocando ficha e eu colocando ficha e aquela fila no orelhão aumentando não tinha telefone em casa quem tinha telefone em casa era rico era acusado como rico aí eu tinha que ficar juntando dinheiro os cacauzinhos pra ficar comprando ficha e não tinha em casa tinha que sair até lá no lugar pra encontrar mas eu não ligava era no correio era pra vai de carta não tinha MSN não tinha e-mail igual tudo rápido tinha carta ficava lá esperando a carta chegar o correio tinha que entregar a carta se eu entregasse a carta eu ia ficar assim eu mento por que você não escreveu eu escrevi pra você por que você não escreveu pra mim vamos aqui faltam 5 minutos perguntas e respostas alguma pobre mulher comete um erro pergunta e resposta número 2 e se casa com algum alcoólatra e se torna e se torna e se torna esse e se torna esse caminho ou algum pobre homem se casou com alguma vagabunda talvez esse jeito que e não sabe e está atada essa mulher ou homem enquanto vivam isso é uma coisa horrível o matrimônio é uma coisa sagrada você escolheu ela pode se tornar uma prostituta depois ele pode se tornar um alcoólatra um vagabundo itinerante sua escolha é até que a morte o separe não importa a situação que ele esteja que ela esteja ela pode ir tão baixa ele pode ir tão baixo mas você votou você vai ter que sustentar sua palavra até a morte nós nos casamos há 20 anos através do juiz de paz foi isso errado? sim, foi errado você fez aquilo foi errado o casamento pertence a casa de Deus o casamento moça por isso tem que fazer tudo pra casar na igreja direitinho o casamento pertence é a casa de Deus é uma vitória mas sendo que você já está casado aqui está quando você está realmente casado você se casa quando você vota um para o outro quando você promete um para o outro que você vai se casar com ele o juiz de paz pode te dar a licença isso em termos legais então é errado só casar no juiz de paz porque a lei ela vai te dar dentro da lei mas o casamento mesmo para você viver com aquela pessoa pertence a casa de Deus só a casa de Deus um pastor casando vocês te dá o direito de viver consensualmente os dois mas ah não casando juiz de paz não está casado porque Deus ou não sabeis vós que os santos vão de julgar o mundo os santos vão julgar o mundo a estância máxima é a casa de Deus não estou vendo nenhum aleluia nem glória a Deus mas tudo bem vamos mas quando você promete essa moça quem quiser esse estudo pede para o Monsauro a gente vai enviar por e-mail o juiz de paz pode te dar a licença isso aqui vai para a internet também no site e sem termos legais de viverem juntos como esposo e esposo sem ter o direito comum de marido e mulher mas quando você promete esta moça e esse moço você promete aquele homem que você viverá fiel a ele e você o teu para ser o seu marido você está casada então vocês recordam eu expliquei isso na semana passada você quando quando você a promete mesmo no velho na velha bíblia se o homem ficava noivo como uma virgem você conhece as leis sobre isso aí vem a lei de todos perguntas e respostas número 2 eu estava lavando o meu carro e eu disse falou para o Billy Paul você vai bater com a cabeça na parede olha a coisa mais difícil no jovem que ele tem que dominar é que quando ele chega às vezes numa fase de crise ele já sabe tudo e a gente não sabe nada ele já começa a descobrir ele já sabe ele já tem as conclusões dele né e o Billy Paul passou por essa fase o Mambran falou você vai bater a cabeça na parede rapaz você não está me ouvindo você vai bater a cabeça na parede eu estou falando para você sabe tudo tem mais informação o jovem sabe tudo e a mãe e o pai já passou por aquele caminho umas duas ou três vezes já sabe já já passamos é que a gente já conhece tudo mas jovem não não, não meu Deus eu lembro quando eu estava no mundo e eu estava estudando fazendo inglês fazendo tudo e eu comecei a despertar para uma moça assim mas a moça não que estou julgando ela mas naquele presente ela pode ter mudado hoje mas naquele presente ela não valia nada meu pai ficou desesperado minha mãe meu Deus olha com quem ele vai querer namorar mas parecia que tinha acontecido alguma coisa rapaz assim porque hoje eu falo graças a Deus você vai bater a cabeça na parede e simplesmente continuei lavando o meu carro o mambrano lavando o carro ele disse eu vou me casar o mambrano disse vai em frente simplesmente continuei do mesmo jeito vai em frente ele saiu por ali e disse a sua mãe e a sua mãe riu dele Billy Poe falou eu vou me casar e a mãe do Billy Poe riu você vai se casar você sabe o que ele fez? fugiu com essa mocinha que ainda estava fazendo primário e se casou nós anulamos o casamento o pai dessa menina e eu mesmo fomos lá atrás nós anulamos o casamento mas ele estava casado do mesmo modo já tinha dado a palavra para a moça ele é o meu rapaz assentado aqui me ouvindo agora ele veio até a mim agora com a moça com a qual ele vive agora ó ele deu a palavra para essa moça fugiu com ela o mambrano foi lá desfez o casamento o pai da moça foi lá desfez o casamento passou anos o Billy Poe cresceu amadureceu cresceu na fé recebeu batido com o Espírito Santo achou uma moça decente levou para o mambrano e falou papai faz o nosso casamento agora ele veio até a mim com a moça com a qual ele vive agora minha nora o meu natinho ele disse papai nos case eu disse de modo nenhum você é meu próprio filho não acha que você não acham vocês que isso me corta o coração quando eu embalava em meus braços e fazia tudo que eu podia fazer e fui ambos para Billy Poe fui pai e mãe para ele vocês não acham que isso me mata ao dizê-lo mas é verdade certamente o meu filho está sentado aqui me ouvindo a minha nora o meu netinho assentados aqui agora mas ele disse que está errado porque eu tenho que fazê-lo estou preso a esta palavra que coisa você viu e eu digo você foi casado por um juiz você teria casado você teria que ser casado era por uma igreja por um ministro esta é uma coisa decente para um cristão fazer mas sendo que você já fez aquela promessa e vota e se casou 21 anos atrás 21 anos atrás o Umbrão ficou esperando ele chegar 21 anos atrás o Umbrão esperando ele chegar quando chegou na mão dele nos casa o Umbrão falou não vou te casar depois de 21 anos já pensou? você promete que vai se casar com uma moça a moça promete que vai se casar com um rapaz daqui a 10 anos você não deu certo daqui a 10 anos você arranja alguém e tudo nos casa não dá para casar você já está casado há 21 anos atrás que coisa difícil então jovens se libere disso fique só esperto isso não vai mudar sua vida não vai colocar fardo sobre você não vai fazer nada sobre você isso aqui não é não vai fazer pressão em você mas saiba as leis como funciona a mensagem para depois você não ter problemas lá na frente tá bom? vocês entendendo isso eu vou mandar por e-mail estude isso eu vou ficar sossegado com vocês a pergunta pode ser devo vir e casar novamente? se você desejar não tenha nada em sua mente que atrapalhe a sua fé porque se há alguma coisa lá você não pode ir mais longe do que está para aí mesmo quando aquele ponto de interrogação chega é onde você termina bem aí mas agora para mim isso está certo e eu vou terminar deixa eu ver se tem tinha tanta coisa aqui para falar tanta Mambrana fala eu seria um hipócrita se eu fizesse o casamento do Biripol eu seria um hipócrita se eu permanecesse aqui porque o meu próprio filho que está aqui esteve comprometido com uma menina não era nem jovem era uma menina era uma assim era se mesmo que ele não teve a cerimônia que ele disse então Biripol chegou no Mambrana e e e e como se fala interpelou questionou ó se mesmo que ele não teve a cerimônia que ele disse tipo o Biripol falou para o Mambrana mas não teve cerimônia pai foi algo da minha cabeça foi uma tonteria que eu fiz mesmo que ele não teve a cerimônia que ele disse sobre ele não importa se ele viveu com a mulher ou dormiu com ela a menina ou seja o que foi quando ele fez aquele voto ele estava casado com ela esta é exatamente a verdade ele estava casado quando ele fez aquela promessa se fosse eu se fosse eu era a mesma coisa nós temos que ser honestos se eu não posso ser honesto com meu filho eu não posso ser honesto com vocês se eu não ser honesto com vocês eu não seria honesto com Deus eu quero que vocês creiam que o que eu vos falo é minha verdadeira e boa opinião não faça nada mais fora disso simplesmente digam da maneira que eu disse porque eu vos digo é a verdade vamos ver aqui mais alguma coisa o horário mas já que casaram quando você promete a ela ela tomou a sua palavra você toma a palavra dela e Deus toma ambas as suas palavras então não prometa a menos a menos aceitar Meda como minha esposa foi aceitar Meda esposa de Mambrana aceitar Meda como minha esposa foi o que o amor fez por ela o que faz ela em apreciação ela é uma boa mulher fica em casa cuida das crianças vive fielmente uma boa vida isso não é porque não somos casados nós somos casados mas ela faz isso em apreciação se ela percorresse o centro da cidade todos os dias entrasse em cada lojinha e saísse andando pelas ruas e não lavasse os pratos ou nada nós permaneceríamos casados então se se a esposa de Mambrana saísse de loja em loja loja em loja em 99 e tudo loja e o braz e tal torra e tal todo santo dia gastando e tal e não lavasse um prato uma xícara e não limparse a casa e deixasse a casa o ciclone estás casado não vai reclamar oh pastor o meu braço não vai reclamar a casa pastor ela não faz comida por isso que eu deixei ela não, não tem nada está casado você assumiu paga o boleto o boleto é seu foi sem escolha eu poderia sair e ficar todo o tempo fora Mambrana está dizendo homem simplesmente vagando por todo o país e deixá-la passando fome e tudo mais e deixar as crianças sem o que comer e nós permaneceríamos casados até mesmo se ela se divorciasse de mim eu continuaria casado enquanto houvesse vida em meu corpo eu fiz aquele voto até que a morte o separe nós fomos casados e graças a Deus essa é a maneira tem o lado forte também da coisa com Deus essa é a maneira que é com Deus e a sua igreja quando você nasce no reino de Deus você pode ter suas altas e baixas na verdade mas você permanecerá casado com ele ele assumiu você casou com você e as vezes você erra você fala mas você continua sendo esposa dele Deus terá que tirar que coisa não é irmão que presente vou te dar que presente isso aqui isso aqui é tabuada aqui é pra você decorar coloca uma porta do teu quarto coloca aí vem a nova vida nova o mix já se posiciona pra colocar a meditação e perguntas e respostas e a gente vai continuar tá domingo que vem a gente continua tá bom Deus abençoe vocês e vamos nos preparar pro culto